Balada triste O que me faz Lembrar alguém Alguém que existe E que outrora Foi meu bem Balada triste Melodia Do meu drama Esse alguém Já não me ama Esqueceu Você também Não há mais nada Foi um sonho Que findou Triste balada Só você Me acompanhou Fica comigo Um velho amiga E companheira Vou cantá-la A vida inteira Pra lembrar O que passou A vida inteira A vida inteira Não há mais nada Foi um sonho Pra lembrar Pra lembrar O que Passou Passou A vida inteira O que passou A vida inteira A vida inteira A vida inteira